Essa equipe do Assisense fez o corte, bateu pro gol ali o Pedro Henrique, nas mãos do goleiro outro. Mas quem jogava assim era o Adriano Imperador, né? Com a número 10, com o centroavante. E, coincidentemente, o irmão do Adriano Imperador, o Thiago Ribeiro, tá na equipe do Assisense. Ele tá na equipe sub-23, joga o Campeonato Paulista Sub-23 da segunda divisão. Ainda não estreou, jogador que tá no banco de reservas. Segura aí, Luiz, vem a equipe do 15 de Jaú. O Brian invadiu a grande era, fez o cruzamento. Tu rasga a zaga do Assisense. O de ataque. A bola aqui com o Fernando. Fernando cruzou lá dentro da grande era, corta a zaga do Assisense. A bola bateu, voltou, sobrou com a equipe do 15. Vem o chute pro gol do William. Essa bola vai pra fora. A equipe do 15 que estava com a marcação um pouco mais alta, uma hora cansa, né? A gente tem que ver esse detalhe também. E só pra informar também aqui os outros jogos do grupo. O Penapolência vai bater no Taquaritinga fora de casa por 1x0. Vossa e Marília vão empatando 0x0. Cruzamento lá dentro da grande era. A bola sobrou ali pro Gabriel Santos perder. O chute do Cleberson. O Otávio bem posicionado fez ali a defesa. Sai jogando pra equipe do 15. E vem contra-ataque da equipe do 15. Bola aqui com o Brian. Vai pra cima da marcação. E invadiu a grande era, bateu pro gol. Defendeu o Henrique. 15 sai jogando aqui do lado direito do campo. Bola com o Brian. Rolou no meio. O tapa na direita chega muito bem ali pra fazer o corte e a marcação. Só que a bola ainda vai ficar com o Igor. Ele leva na linha de fundo. Chama a marcação do Jansen pra dançar. Voltou aqui um pouco mais atrás. Trabalha a equipe do 15. Cruzamento lá dentro da grande era. Salvou o Henrique. A bola ainda tá viva! A bola ainda tá viva! A bola ainda tá viva! Gol! Do 15! Brian coloca lá dentro! O cruzamento feito ali dentro da grande área. O goleirão Henrique não conseguiu fazer o corte. E a bola sobra pro Brian. Sozinho. Sem marcação, ele coloca pro fundo da rede. O 15 de Jaú abre o marcador. Com nove minutos de bola rolando nesse segundo tempo. Vem Kaique pra bola. Partiu, bateu e é gol! Gol! Do 15! Kaique coloca a bola lá dentro! Bateu como manda o figurino. Com força, deslocando o goleiro. E ele coloca a bola lá dentro. Kaique! Kaique faz mais um gol pra equipe do 15. Na marca de 20 minutos de bola rolando. Desse acisense, a gente vai confirmando por aqui. Vem a equipe do acisense. Vai jogar a bola lá dentro da grande área. O cruzamento! Guilherme de cabeça defendeu o Otávio! Sobrou ali a bola. Tentativa do João Vitor! Trabalha do lado esquerdo. Tentativa do passe ali um pouco mais à frente. Chega por ali o Prachedes pra fazer o corte. Vem a equipe de novo do acisense. Bola aqui com o Cassiano. Cassiano lançou lá na ponta esquerda. Desce a equipe do acisense. O chute pro gol! A bola vai pra fora! Tchau! 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 Tchau!